Eu queria passar aqui para a Márcia Chame, da Fiocruz. Márcia. Boa tarde a todos. Queria agradecer a resistência dos que ficaram. Agradecer ao Cláudio, antigo amigo dessa luta, dessa questão ambiental. E eu trouxe umas imagens para vocês que eu gostaria de mostrar. Agora, quando a gente fala de biodiversidade e saúde, é meio difícil de a gente entender isso. Primeiro, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando de um mundo que a gente não tem muita ideia do que é. Mas se a gente olhar o nosso planeta, ele é o único planeta que até agora a gente conhece muitas galáxias que tem uma única coisa que diferencia esse planeta de todo o resto. E essa coisa se chama vida. É isso que faz o nosso planeta ser tão diferente de todos os outros. Ele possibilita a vida. E a vida de uma complexidade muito, muito grande. Desde ambientes muito diferentes, há espécies, há vários tipos de plantas e animais. Coisas que, dentro, às vezes, olhando lá um grupo de sapos, a gente vai ver uma quantidade de sapos muito diferentes. Mas não é só esse mundo que a gente vê, grande, de onças, leões, mas a gente também tem aí o mundo de espécies que são espécies que, às vezes, a gente não gosta, que são os mosquitos, carrapatos, que transmitem doenças. Mas eles também têm um papel fundamental no equilíbrio desse mundo, no equilíbrio de todas essas populações. E a gente ainda tem um outro grupo, que é o grupo de vírus, bactérias e tantas coisas que a gente acha também que só causa doenças, mas que são muito importantes. Por exemplo, as bactérias que nos ajudam à produção de alimento, porque fixam e melhoram a qualidade do solo. E, dentro desse imenso mundo, a gente tem aí a variedade de pessoas. Nós, os homo sapiens, tão recentes nessa história, de toda essa complexidade tão mágica e divina da vida. E, muito bem, a primeira relação que a gente faz da biodiversidade com a saúde é o alimento, é aquilo que a gente come. A gente precisa de ter bons alimentos para poder ser saudável. Não é isso, é um direito, direito à boa alimentação. Mas a gente nunca imagina que boa parte desses alimentos estejam relacionados a essa variedade tão interessante. Vejam aqui. Todos esses alimentos são derivados de uma única planta que se chama mostarda selvagem, pela qual nenhum de nós daria a menor bola para essa espécie. Aparentemente, ela é tão insignificante que a gente jamais poderia imaginar que, se a gente fizesse uma série de processos, como a gente faz com cachorro, que a gente vai selecionando as raças de cachorro, a gente poderia ter a couve-flor, o brócolho, o repolho, e a gente come todas essas coisas. Imagina se essa mostarda selvagem fosse extinta, nós teríamos toda a perda desse alimento. E a gente nunca pensa sobre isso. Hoje, 90% da produção de plantas que produzem os alimentos das pessoas no mundo, tudo aquilo que a gente come depende das abelhas, da polinização das abelhas. Mas nós estamos jogando tanto inseticida em todos os lugares, tantos os venenos, que as abelhas estão ameaçadas. Além disso, a gente também não planta e a gente destrói as florestas e todos os ambientes. Então, elas sofrem com a falta de flores, com secas, com as doenças, mas principalmente com esses pesticidas. Tanto que agora, na Europa, vários pesticidas desse grupo químico aqui estão sendo proibidos. Por quê? Porque o prejuízo da falta da abelha é alguma coisa em torno de 190 bilhões por ano. E se a gente não tiver as abelhas para polinizar as flores, nós vamos ter que ir de pincel, de flor em flor, polinizar para a gente poder comer. Então, mas a gente nunca pensa sobre isso. Ora, quando a gente pensa em biodiversidade, e esse é o mundo divino que está aí, que faz parte da nossa vida, a gente usa a biodiversidade, a gente gera conhecimento sobre isso e tecnologia. E o Brasil tem um potencial enorme não aproveitado do uso dessa biodiversidade. Isso a gente faz, e a gente vai precisar, sim, de muita educação, de uma capacidade enorme de vocês, jovens, se capacitarem para o estudo de química, matemática e tantas coisas para transformar esse uso em tecnologia. E aí a gente tem uma coisa fundamental, que é a inspiração. A inspiração que a biodiversidade traz para nós. E veja que coisa incrível. Isso está na nossa vida, embora a gente nem perceba. O velcro que está aí no tênis, no casaco, na mochila de todo mundo foi feito quando um engenheiro saiu com o seu cachorro para passear durante o fim de semana, e o cachorro voltou cheio de carrapicho. Quando ele viu as pernas da calça dele, o cachorro cheio de carrapicho, ele foi olhar como é que funcionava, como é que o carrapicho se agarrava lá no cabelo, no pelo do cachorro. E aí ele viu que o carrapicho tem, então, uns ganchinhos, e com esse ganchinho ele fez o velcro. O velcro nada mais é do que a cópia de um carrapicho. A gente hoje tem braços robóticos fantásticos que conseguem erguer pesos enormes com uma enorme delicadeza, que são feitos a partir de como funciona a tromba dos elefantes. O trem do Japão, que é um trem que, quando saía do túnel, fazia um barulho absurdo, ele, na verdade, transformou, os engenheiros transformaram o bico desse trem igualzinho ao bico de um martim pescador, que é uma ave que a gente tem aqui na Baía de Guanabara, em todo lugar. E daí ele fura o ar e não faz todo esse barulho. Os peizinhos, os dedinhos das lagartixas, na verdade, são estudados de uma maneira impressionante para se produzir uma série de colas, porque a lagartixa consegue subir no vidro, numa parede lisa, sem conseguir, de uma forma impressionante, coisa que nenhuma cola que a gente consegue inventar pode fazer. Então, elas são altamente estudadas. Ora, por que a biodiversidade é estratégica para a saúde? Primeiro, porque ela está totalmente relacionada com a fome e com a pobreza. Onde existe a maior perda da biodiversidade, onde não existe nada mais, é onde, justamente, a gente tem as maiores injustiças sociais. A biodiversidade gera um enorme bem-estar físico e psíquico. Hoje, existem vários estudos mostrando que as pessoas que passam o fim de semana nas áreas verdes, que estão associadas às áreas verdes, sofrem menos de estresse, de câncer, de uma série de doenças. Elas são fontes de medicamento e elas também diminuem a transmissão das doenças. Como é que a gente faz isso? Hoje, a gente conhece entre 50 mil e 70 mil espécies de plantas de uso medicinal. As florestas tropicais têm mais ou menos 50% das espécies de plantas medicinais. E a gente só estudou 5%. A gente conhece muito pouco. E, como o Cláudio falou, o Brasil é muito rico nisso. Na pré-história, as pessoas já usavam 2.400 plantas medicinais. Todo mundo, alguém, com certeza, que seu pai, avô, alguém usa esse remédio. Esse remédio captoropil é o remédio de pressão alta. E esse remédio, na verdade, ele foi feito a partir do veneno da jararaca, que é uma cobra brasileira, por um pesquisador paulista. A primeira coisa, quando a gente pensa em uma jararaca, é matar a jararaca. E a jararaca, hoje, salva milhares de vidas a partir do uso tecnológico do seu veneno.